E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí, pra você que não me conhece, eu sou o Sassá E eu sou o Igor Ó, mais um vídeo aí do projeto e hoje começando o vídeo aí com a notícia boa Qual que é a notícia boa isso? Uma notícia boa que não vai ninguém vir a primeiro pro bagulho lá Por isso é desse jeito aqui? Filho, isso aqui é só um talento aí que a gente tá dando aí no carro, entendeu? É que esse daí vai emborrachar ali e vai assim Dá um salve aí, rapaziada, hein? De novo? Salve aí, rapaziada E aí Titi, qual que é a notícia boa? E aí patrão? E aí? O patrão tá meio derrubado hoje, rapaziada A notícia boa, sabe qual que é? Qual que é? Que eu tô indo embora agora Por quê? Não tem que dar uma saída Só porque eu comecei agora o vídeo? Não tem que dar uma saída, não quero que agora Ih, aí patrão E aí patrão, volta que hora, você acha? Minha noite agora tá Se é que volta Ó, Cassião tá ali no telefone, olha lá E mano, ó, deixa eu falar pra vocês Então a notícia boa é que é o seguinte Deixa eu explicar Ó, dá uma olhada aqui embaixo, mano O diferencial já tá no lugar, tá vendo? Tá um pouco sujo aí Rapaziada, deixa eu explicar o seguinte É, vocês viram que o diferencial tá sujo ali? Só que aqui, assim Hoje eu cheguei mais cedo aqui na oficina Já fui lá no Cresta Já desmontei o diferencial dele Desci aqui Aí a gente trouxe os dois diferenciais aqui, mano Que eu já tinha tirado aqui do Hachiroco E comparamos um com o outro E mano, vocês não vão botar fé, velho É a mesma coisa É a mesma coisa Eu comecei o vídeo aqui depois que a gente montou aqui Mas a gente vai desmontar mais uma vez Vou mostrar pra vocês a diferença De um diferencial pro outro E mano, você aí Eu não sei se tem muita gente Acredito que não Mas você que tem vontade de montar um Hachiroco aí E se preocupa com essa parte de diferencial, mano É, fica a informação aqui pra vocês Que o diferencial é a mesma coisa De Chaser, de Mark II Né, o 100, né JZX100, o Ryako aqui pra gente É a mesma coisa do Hachiroco, velho É a mesma coisa Dentro, fora, igual, tá ligado? Então, isso facilitou muito A gente nem vai precisar abrir o diferencial Vai só Só vou descer ele de novo mais uma vez Vamos bater aqui, ó Dar uma limpezinha nele aqui Colocar e montar de novo, velho Aí, ó Esse aqui é o diferencial que tava ali no Hachiroco Tá vendo? Aí o do Hachiroco é assim, ó A mucinética entra direto aqui No buraco aqui do diferencial O do Cresta tem esse bracinho aqui Então o bagulho entra e dá certo Né, Tchê? Dá uma frase do dia aí pra rapaziada, hein? Se você não tem dinheiro, não começa um projeto A frase do dia, lave bem as mãos A frase do dia, se você não tem dinheiro, não começa um projeto Por quê? Porque não dá certo Porque não vai terminar o projeto Não vai Só vai começar Só fica no papel Meu Deus do céu Ô, Tchê, é uma frase motivacional que você tem que dar Não uma desanimador Só vai falar Fala aí, Tchê, essa frase do dia Olha aí a frase do dia Aqui, ó Essa aqui mesmo, ó O que é isso aí, Tchê? Aí é pra cortar seu carro no meio Meu Deus Um falando que não é pra começar E o outro é pra cortar o carro no meio Meu Deus do céu Mas, Tchê, fala sério agora Esse negócio diferencial aí Foi boa isso aí, né? Foi boa mesmo Né? Já esperava isso aí? Já Já esperava, né? Fica preocupado Vai dar certo Aqui, não sei o quê Deu certinho lá Fazer isso Certinho, né? Mesma coisa Mesma coisa Rapaziada, tirei o LSD ali O Defo aqui Esqueci de gravar Mas tava sujão Já tô passando aqui um produtinho aqui pra limpar Mas é o mesmo É igualzinho Aquele lá, ó Ó, o pau tá quebrando aqui, hein? Ó, ó Deu um talentinho, né? Ó, os caras tinham falado pra mim até agora Que o miolo era igual Mas que por fora era diferente Prover o contrário, viu? Tem que passar um produto e bater a vap bem ali Que tá marrom ali uma parte ainda Vai ter que dar a orelhinha mesmo ali embaixo Aquela orelhinha que não tem utilidade Tem um furinho, né? Cadê a lixadeira? O resto do Defo aqui é preto, né? É, então Mas se você... Isso, aí vai ser tudo esse marrom, essa sujeirada aí Fica debaixo do carro, nem ninguém vê É Não, você tá lavando pra montar Porque primeira chuva Já é card Pelo menos vai montar bonitinho, né? Se esfregar aqui, ó Vai melhorar Achar a escovinha, então. Olha lá, o Igor não achou a escovinha, filho? Hein, Igor? Ah, tá aí na mão mesmo. O bicho vai na luva. É dali. Não, é só pra dar um... Só pra não colocar lá tudo chuva. Não, mas agora que você passou aí, bater a vapa, o bagulho vai ficar zero. Não, é que essa parte de trás aqui, eu queria deixar limpinho, porque aqui dá pra ver, né? Aham. Olhando por trás. Ah, sim, sim. Mas só com esse trem aqui não vai sair, não. Não vai sair tudo, não. E o Douglas tomando choque ali, velho? Tá bom aí, velho, ó. Tá na mão. Tá na mão. Patrão, já vai fazer um socorro já, patrão? Foi fazer um socorro, né? Porque aqui não é trabalho de telefone, né? Aí fizeram uma PP lá e agora vão fazer a troca aqui. Não vai fazer o pit stop aqui? Não vai fazer trabalho de telefone. Não atende, só porra. Não atende, porque tá na segunda linha, né? Tá tocando a segunda linha. Tem que explicar, né? Fecha a ponta aí pra ver. Não vai. Ah, não vai. Se fechar, vira sabão, né? Tá, mas pode bater aí o bagulho que vai, hein? Faltou uma escovinha mesmo pra sair tudo, 100%. Eu achava que meu diferencial tava vazando, mas não tem vazamento. É por aqui que vaza. O bagulho tá filézão, velho. Por aqui, ó. Esse aqui é um suspirinho. O Churica falou que quando o carro da bota, aí o bagulho escorre aqui. Que os caras que faz dore mesmo põem uma mangueirinha com um reservatóriozinho. Por isso que tem essa crosta aí. Três anos fazendo drift com esse diferencial aí. É esse aqui. Né? Sem trocar óleo, nada. É pauta aí. Troquei óleo uma vez, velho, desse diferencial. Ah, foi a vez que você falou que foi no Suqueca, né? Ah, tá. Então o dia que colocou, o freio de mãos falou, né? É. Tinha falado pra mim. Deixa eu ver se o preto deu diferença ali. Ah, não deu muita não. Na verdade, tinha que ter uma escovinha mesmo. Porque você passa a mão, ele sai marrom o bagulho aqui, ó. É sujeira só. Mas já tá filézão, perto do que tava antes. Não, antes do Mimi dar o salve, ele tava falando como é que é a pegada, né? É, eu não sei se é a pegada dele aí, não. Mostra como é que é a pegada aí. A minha pegada é totalmente diferente daquela ali, ó. Olha qual que é a pegada. Entendeu? A minha pegada já começa assim, ó. Se ele já fizer isso aqui, ó, desencostar, já é a minha pegada. Não, mas mostra pra nós como é que você fez, como é que era a pegada. É uma mão. Esse que a rapaziada quer ver. A outra mão você vai fazendo outra coisa. Não vai, faz aí, faz aí. Ficou sem graça. Agora dá um salve aí pra rapaziada. Ô, galera, vai no Insta desses dois, mano, aí. Cara, você chegou agora, velho. Você tava no telefone aí, vazou. Nós tava na pegada aqui. Nós tava ou não tava na pegada? É, meu, galera. É. Fio, nós lavamos o Defo, trocamos ideia com o Douglas, trocamos ideia nós dois aqui. Olhamos pro Defo, ver se o Defo secou. Essa é a pegada. Por isso que não sai nada, galera. Não, vamos arrepiar agora. Rapaziada, chega de filmar, agora nós vamos arrepiar. Vambora. Eles vão arrepiar na boca aqui, ó. Só conversar. Vamos arrepiar agora, hein. Vai ter a verruga dele. Ó, rapaziada, cortamos aqui a beiradinha aqui, que esse aqui pega bem aqui perto do escapamento. Tem uma orelhinha aqui, tá vendo? Aí cortamos esse lado aqui, né? Agora eu vou tirar os bracinhos de novo aqui. Mimi já tá descendo a lenha aqui na chapa do lado de cá. Só eu que trabalho aqui, né? Filho, eu tô na pegada, filho. Por isso que não dá pra eu gravar. Esse lado ali já também, a chapa já tá pronta, ele que tá ali. Aí agora a gente vai passar pita de alumínio, né? Em alguns pontos que não dá pra fechar com chapa. E passar um emborrachamento. Que aí depois dá pra pintar já em cima. E feito isso aí, aí já dá pra fazer aí a pintura e começar a funelaria. E o Titi, velho? O Titi sumiu mesmo, hein. Então, ele não vai voltar não, velho. Ele hoje abriu a Makinos Church, né? Então ele tá lá na Makinos Church. Não, eu acho que ele não volta, velho. Eu tô esperando ele patrocinar o... Será que ele volta, velho? O link do radiador do Sonic que ele falou e não vai voltar não, velho. Rapaz, se patrocina aí, você vai ter que ficar no pé, hein, velho, pra sair. Mas será que ele volta? Eu acho que ele volta. O que você acha, Mimi? Deixa eu ver, deixa eu ver a hora, deixa eu ver a hora. Eita, por que você tem que abrir? São 10 e meia. Como é que fala? A palavra do senhor, acho que acabou as nove. Ele já tá meio atrasado. Pode ter aquela resenha depois, né? Mas já tá atrasado. Não, é que o Titi tem que desligar o sistema de som, tudo, fechar a igreja, tudo. Então leva um tempinho. Ah, tem que esperar a galera vazar. Então 11 horas. 11 horas, vamos ver. Vamos orar. Vamos ver. Oremos. Ficou bom? Sim, tá feio, né? Mas depois que pintar por dentro, tá ligado, né? Eu sei. Quando você passa a tinta, o bagulho não vem mais nada. Ó, finalizamos o dia aqui. Mimi tá bravo ali já. Por que você tá bravo, Mimi? Por que você tá bravo, velho? Você quer que eu fale a verdade? Aham. Por causa desse bagulho de Mimi, velho. Nossa, velho. Ô, Mimi é pior que Mitsu. Já não gosto do meu nome, Mitsu, velho. Não é, Patrão? Fala aí. Rapaziada. Puta merda. Então vamos aí, vamos, né? Vamos geral aí agora. Vamos mudar, tá? Na hora que você vai falar, hein? Deixa Mimi mesmo, que você vai dar merda. Deixa assim, né? Mimi, Dodô. Agora já era. Agora você tá fodido. Não, nem vem culpar eu, filho. Eu não tenho culpa de nada. Mas, ó, finalizamos aqui a noite. Olha a lua, velho, ó. A lua tá bombando hoje, ó. Eita. A hora que a lua tava lá embaixo? A lua sobe, né, Zé? Agora é meia boa, hein? Caramba. Hein, patrão? Você já pegou a lua lá embaixo alguma vez? Você nunca pegou a lua, hein, Patrão? Eu só vi ela lá em cima, velho, até hoje. Olha a lua, Zé. Nossa, que bicho do rio. Mas, ó, rapaziada, finalizamos hoje aqui. Já tá tudo emborrachado agora, né? É emborrachamento. É emborrachamento isso aqui, né, Zé? Feito aqui isolado, né? Vem pra não entrar sujeira lá pra dentro. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aí depois vai pintar, né? Aqui. Tudo pronto. Um esquema. Aí o diferencial, a gente não vai subir ele ainda. Porque eu tava vendo com o Mike. O Mike achou melhor trocar, né? Por causa da relação. Da relação diferencial aqui é mais longo. E lá o original do Hattiroco é mais curto. Então é melhor usar o mais curto. Então aí no próximo episódio a gente vai ter que abrir e passar o LSD daqui pra lá pra usar aquela caixa. Vamos fazer isso aí. Mas por hoje vamos encerrar. E o Titi não voltou mesmo, hein? Quem voltou pra não voltar foi o Mimi. Que enroscou no banheiro. Eu votei que ele ia voltar, mas agora já é... Que hora? Meia-noite? Mas ele não voltou, não. Então é isso aí, rapaziada. Valeu pelo acesso aí a nós. Tamo junto. Não chame o Mimi mais de Mimi. É nóis. É, rapaziada. Mais um dia. Já abrimos aqui agora. Titi abriu aqui. Aí o LSD aí, ó. É. Se for 4.1 vai ficar aqui lá mesmo, tá? Se for igual? É. Instalei o diferencial. Já tá no lugar. Ali o cardan também. Já instalei. Agora eu vou colocar o escapamento. E aí dá pra baixar o carro. O Cassião chegou aí. E aí? E aí? Suaveira? Daquele jeito? Não. O diferencial tá ali. Já vamos fechado também. Aí, rapaziada. Já baixei o ratirouco. O Cassião já encostou aqui também. Já arrancou fora o escapamento dele. Velho aí, aí. Não, esse escapamento foi só pra tirar o Shaquem, né? Esse aqui é o do Shaquem, hein? Aí agora eu vou pôr o meu de volta que tá aí embaixo. Ele que é com um pedaço de cada cana. Mas aqui ele é o do barulhão, né? Que faz o barulho. Acho que é por isso que faz tanto barulho. Porque é um monte de cana mesmo. Chegou até o caralho aí. Olha ele lá. Olha lá. Olha lá. Parou aqui o caminhãozinho dele. Ela tá no chão já. A parte de baixo pronta. Só colocar óleo lá no defo. E aqui tá a caixa, velho. Das peças que eu não tinha colocado ainda. O aerofolinho. Né? É um duck, né? Não chega a ser um duck alto assim. Mas é um que faz assim pra trás. E o lip da frente e o canarde. Então vamos abrir a caixa ali agora pra ver qual é que é. Olha, tá o Cuiabana aí. Tá o caralho. Olha lá, olha lá, olha lá. Muito bem, né? O braulho, tudo que falaram. Ela tá falando mentira. Ela tá mentindo pra rapazinha. Caralho! Não tem jeito, né, velho? Olha aí, rapaziada. Abri a caixa aí, ó. Tá o lip. A rabetinha, né? O duckzinho. E os canardes. Pegou um canarde que eu colocar lá pra ver. Como é que vai ficar esse trem aqui. Pera, mano. Dá um salve, hein? Galera, hein? Salve. Dá um salve, hein? Vai pra aqui. Isso aqui vai aqui, velho. Tá vendo? Sabe o que vai aparecer? O carro do Boca. Será? O Boca sempre põe isso. É, o Boca também gosta de uma baianada, né? Aí, ó. Isso aqui vai aqui. Tem gente que acha feio, né? É bom que vai dar uma disfarçada na roda pra fora. Porque a roda tá muito pra fora, né? Olha o Cássio aí, rapaziada. Aí, ó. Caralho. Olha lá, rapaziada. Os cafés que nós dava pro Cássio estavam sumindo, né? Descobrimos agora onde que ele tava colocando o café. Ela tá dentro do radiador do Cássio. Mas sabe pra quê? É pra aumentar a potência, filho. Isso é segredo. Meu Deus. Abriu a tampa ali, vendo? Abriu a tampa ali pra descer tudo de vez. Olha, velho do céu. Quer um cafezinho aí, alguém? Quer café por minha conta hoje. Cafézinho hoje, conta do Cássio, hein? Meu Deus, cara. O que você aprontou aqui, cara? O que aconteceu com a água? O que aconteceu foi o seguinte. No último Doris de Mirasaki que eu fui, né? Não que vocês foram. Que eu fui. Torou a mangueira d'água. Aí colocou água normal. Não sei se você lembra. Foi verãozão. Aí o carro ferveu. Aí lá na pista, velho. Não tem o que fazer. Nós pedimos pro japonês um pedaço de mangueira. O Tirica arremendou pra mim. E foi água normal, né, velho? Pra não perder o drift, né? O bagulho ficou dilatado, hein? Aí isso foi julho do ano passado. Quase um ano. A gente tá em abriu. Meu Deus do céu. É que daí o carro ficou muito tempo parado, né? Eu não usei. Aí agora o Titi patrocinou. Agora a água é nova. Agora o Titi patrocinou. Ele falou, se você for pro drift, a água do radiador por minha conta. Eu fui lá. Ontem não voltou aqui, né? Eu fui lá hoje, comprei. Mas eu não ia cobrar dele, né? Deixa quieto. Daí ele falou, não, eu vou pagar. Eu falei, então, beleza. Tá bom. Patrocinou pra nós. Titi, espero que pague aqui também a gasolina, aqui também o Negais Chimaz, tá? Agora aqui, ó, o lipe aqui. Agora vamos instalar lá pra ver. Vamos ver. Olha isso aí, rapaziada. Colocamos o lipe. Ô, Titi, você tinha saído, agora você voltou. O que você achou, Titi? Uma bosta. É mesmo? É, eu sou sincero. Não, o lipezinho embaixo é da hora. Isso aí ficou horrível, velho. Esse de baixo aqui é da hora. Nossa. Esse aqui eu já não sou muito... Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que passa um daninho. Olha isso aqui, rapaziada, como é que ficou. Aí esse pedaço aqui do lipe aqui vai ter que cortar, porque aqui o para-choque a gente cortou. Pagar, né, filho? Mas olha isso, velho. Como é que ficou? Ó, isso aqui, velho, ainda é porque é o V3 normal. Porque se fosse o outro que eu tava querendo pegar, ele é maior ainda. Ele vem até aqui assim, ó. Ele vem até aqui assim e tá aí embaixo. Igor, abandona esse negócio aí, velho. Não, e outro. Esse aqui foi o Miura Sang que deu pra mim, né, velho? Pode ser o Papa que deu, ficou feio. Confia, velho. Pintado vai ficar bonito. Pode confiar. Pode ser que dê uma diferença se eu tiver pintado. Mas é que eu também não sou muito furo, não. Pode confiar. E a hora que tiver montado também, vai estar saindo pra fora os pendas ali, né, que você olha. É... Tá saindo pra onde, cara? Tá saindo pra fora ali. Pra fora? O que você achou, Cuiabana? Ficou bom. Ficou bom, não ficou? O carro não é meu? Carreceu? Ô, louco, velho. O carro tá bom, gente. Ficou bom não, tio? Ó, ó, Cuiabana, Cuiabana, Cuiabana. Ó, a felicidade dele, ó. Olha o carro novo Cuiabana, rapaziada. Cara, compra carro novo e não paga café mais nóis pra nós. Nem o almoço. Ah, não, velho. Olha o carro novo Cuiabana, rapaziada. Meu Deus, riscou o carro inteiro. Pai, não faz nem de brincadeira, velho. Que esse correio. Olha isso, velho. Vamos dar os parabéns aí pela nova conquista aí do Cuiabana. Parabéns aí pela conquista. Mariatão, né? Show de bola, velho. Olha isso. Na verdade, eu não comprei, não. Ó, só tem um desafio. Na verdade, eu não comprei. Que eu mostrei pro Douglas ontem, que a gente vai fazer dentro da Hilux. A gente tem um desafio. Hein, padrão? O que que esses caras tão aprontando aqui, velho? Tem um dica que eu fiz aí. Meu Deus, os caras arriscaram o carro zerado, velho. O capô, velho. Só que eu desafio. Hein, padrão? Aquele desafio que eu mostrei pro senhor ontem, vamos fazer dentro da Hilux do Paulinho. Aí ele dói, hein, velho. Vai, vai. Vou mostrar pra você. Fazer, deixa nos comentários aí o que que vocês acharam aí do Lip, do Canard. A galera não gostou do Canard, gostou do Lip. Eu vou deixar só o Lip. Eu vou deixar o Canard, Lip e Canard, porque eu acho top. Eu achei foda. Pintado, para-choque pintado de vermelho. Canard de preto, Lip de preto. Vai ficar coisa linda. Pode confiar, velho. Vai ficar coisa linda. Agora vamos instalar ali, o parafusar ali, a rabetinha ali. Ó, pô, abra o Igor lá no Instagram, que ele não comprou o meu macacão. Aí, o macacão aí, filho. Esse aqui eu comprei com o meu dinheiro. Filho, esse aqui. Deixa eu agradecer também, agradecer a Tiririca aqui, que patrocinou o líquido do Saninho ali, né? Valeu aí, ó. Eu paguei ainda, mas eu vou pagar. Pô, Arigato também, que patrocinou a gasosa pra nós. Ó. Pô, louco, Titi. Aí, eu patrocinei ainda. Eu patrocinei o pedágio. Ah, é verdade. Eu agradecer o Cuiabana aí, que patrocinou o pedágio pra nós. É verdade, ele engorda. Obrigado, hein? Então, eu já patrocinei a troca do defo, tá? Pô, louco, Titi. Mas eu vou cobrar o óleo, né? Que o óleo é 35 mil. Meu Deus do céu. Titi. É por isso que ele vai pro Drift, só com esse 35 mil. Titi, hein, Cassião. Vamos agora pôr aqui a rabetinha pra ver agora o que você vai achar. Ó, só lembrando que o carro tá inteiro depenado, tá, rapaziada? Então não dá pra ter um parâmetro também, né? Tá curtindo aí? Titi tá fazendo aqui os embalamentos. A única coisa que eu achei boa disso aqui, sabe? Foi a embalagem, a embalagem tá boa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, meu Deus do céu. O que você põe ele aqui assim, Titi? Titi não inventa, né, Titi? Ele é de Caracapo, né? De Bahia não, Titi. Vixi. Vamos lá, você vai lá comigo lá? Ah, esse aqui é de ratirouco. Aí, Cassi, aí, Cassi. O que você achou, Cassi? Ah, esse aí é top. Esse é top, hein? Esse eu acho da hora. Esse é da hora. Esse é brabo. É igual canard. Não. Esse aí é da hora. Pera aí, cadê o... Pera aí, pera aí que eu vou pegar. Não, é sério mesmo? Tem que trocar? Tá retinho ali? Pra mim é mesmo a bosta, né? O Cuiabão que tá medindo aí. Não sei como é que tá lá. Não, é mesmo o bosta. Não tô trocando. Melha ali, Cassi. Tá igual aí mesmo? Olha o Cassi dando trabalho. Eu acho que esse lado tá maior. Deixa eu ver. É só olhar por aqui, ó. É só olhar por aqui, assim. É, olha por aí. Tem um pouquinho mais pra cá. O que que tá atrapalhando, velho? Aí, ó, rapaziada, como é que ficou aí, ó. Tá sem para-choque, tá sem nada. Mal feito isso aqui. O que você achou, Titi? Meu Deus do céu, velho. Hã? Tudo torto? Não, mas fala a verdade aí, pra rapaziada, Titi. Hã? As peças da Rocket Bunny, né? Porque é parceria nossa, não. Mas o bagulho é alinhadinho, perfeito. Fala a verdade. Hã? É um pouquinho melhor do que da origem, né? Ô, louco, velho. Pelo menos tá no catate certo, né? O bagulho é perfeito, velho. É só chegar e colocar, velho. Não, da origem tá rafia aí, hein? Dá licença pra eu mostrar pra rapaziada. Tá bonita? Meu Deus do céu, velho. Vem ver, cara. O que você achou, Conevão, da rabetinha aí? Você achou aí? Olhando só a traseira, tá dando forma, né? Tá, né? Né? Tomando forma, né, tá? Mas eu acho que se eu fosse você, eu ia desse jeito aí. E o pessoal deixa o comentário aí. Se quiser que o Igor vai andar dia primeiro assim, hein? Desse jeito, tudo arrebentado. Eu acho que assim ficava mais da hora, né, Cássio, pra ir, né? Mais bonito? É, é lógico, velho. Se você colocasse o motor atrás, vai ser um burro. Só pra você chegar aqui, você já vai ver que é um carro de teste, tá? Fazer o teu teste. Ah, é? Agora vai todo montadinho. Ainda vai em levedor, porque... Ai, vai quebrar minha saia. Meu Deus do céu, mais uma hora vai ter que montar, meu querido. Isso aqui é o chip do computador que eu já trouxe, pra fazer o CT. Você é da FuelTech? É. Isso aqui é da Etiquette. Olha isso, velho, com a rabetinha. Ficou chique, hein? Rabetinha instalada, lipe também no lugar. Já pagou o café pra você? Ó, a Cuiabana vai embora sem pagar o almoço e sem o café. Já tá anoitecendo, a Noel não almoçou ainda. Pra ajudar, ele pagou um cafezinho. Só um, velho. Meu Deus. E olha o carro dele, ó. Não, olha o carro do Cuiabana, rapaziada. Olha isso, velho. Olha a chave. Olha isso, pagou a vista, rapaziada. Olha a chave, olha. Ei, Titi, pagou a vista o carro e não quer nem pagar o almoço pra nós. Por torcer dinheiro, por isso. Meu Deus do céu, velho. Olha a interna do bagulho, velho. Que coisa linda. Olha isso. Olha a cor bonita também, hein? Linda a cor, velho. Olha a cor. Linda, linda a cor, velho. Não, não filma aqui, Zé, aqui, ó. Tá batendo a luz, né? É. Olha, velho. A cor é bonita, mas o carro é feio, né? Tudo é feio pra ele, velho. Ele falou que ficou feio o Lipe, que ficou feio o Canardi, que ficou feio a Rabetinha. Ficou feio tudo. Tá começando a entrar em menopausa. É, eu acho que é isso, velho. E por que vocês estão combinandinho hoje? Combinandinho, hein? Ainda vai cantar mais tarde, né? Olha os caras igualzinho, velho. Nós faz parte do quarteto da Makinus Church. Ah. Roda dois ainda. Não é? Agora eu vou dar um dueto. Eles estão mais pra quem tá servindo o tiro de guerra, velho. Na verdade, nós é piloto, né? Ah, você tá em ver com guerra, né? Olha, é isso, rapaziada. Show, hein? Show. Show. Agora vamos que vamos. Vamos começar aqui. Ó, agora vamos sair pra almoçar. Agora, esse horário. Não sei se é o patrão ou se é o Titi que vai pagar o almoço hoje. Minha carteira ficou em casa, velho. Não, a minha eu já falei. Vamos aproveitar, já vamos levar o carro também já. A gente vai ver a jaquinha, a filé. Eita, bichinha, o que aconteceu ali? Nossa, agora caiu pro outro lado. Nossa, agora caiu pro outro lado. Mexa, oxa, oxa. O carro tá balangando ali, velho. O que tá acontecendo aí, velho? Olha o serviço, velho. Olha o que... Meu Deus. Meu Deus, quase tombou o carro. Ai, meu Deus do céu. Ô, quem que falou que... Vamos puxar. Não, não, vai estourar, velho. Não. Se bamba, aguenta, vai. Peraí. Ai, meu Deus. O bagulho é original, velho. Quase, sério. Quase tombou o carro. Quase. Nossa. Eu levei um susto na hora que o bagulho tava com a mão ali. Eu achei que ele ia fazer igual ao animal. O bagulho foi tudo friamento calculado. Então vamos comer, velho. Que eu tô com foda. Você sabe o que o animal fez isso aí? Fecha a piscina, querendo. Deixar a piscina aberta, padrão? Não, velho. Meu Deus. Olha o carro de autoescola do Japão, rapaziada. Como é que é? Se alguém quiser tirar a carta, foca o serviço. Ligue para nós. Chama o Titi. Ligue para nós que nós vamos dar uma prévia. Aí, ó. Já voltamos aí. Titi já tá naquela marretada de ouro. Você é martelinho de quê? Martelinho de ferro, né? Não é de ouro, não? Não, é de ferro. De ferro mesmo esse. Isso é o martelinho do Thor, filho. Tava bom. Agora parece que piorou. Tava bom, mas tava ruim. Agora parece que piorou. Que satisfe. Rapaziada, na verdade é o seguinte. Eu preciso contar a verdade pra vocês. Esse negócio do Capô aí que aconteceu foi tudo programado, combinado pra o Teto amassar e o Titi mostrar esse trabalho aí pra vocês. Tá o trampo dele, do que ele é feito. Foi isso, não? Foi, não. Isso aí foi porque o Cássio não colocou a borrachinha. O Cássio esqueceu da borrachinha. Meu Deus do céu, hein, Cássio? Não, rapaziada. Aí foi lá e comprovou, mandou print e tudo lá. E no vídeo também que você mostra ali o bagulho. Não vem que colocar cupido não, Tirica. Sai fora. Aí, rapaziada, já comecei a lixar aqui, ó. Olha, Cássio. Patrocinou o café hoje. Paguei o café pros caras. Aí, ó. Peguei uma aguinha pra mim, que eu tô de dieta, né? Não ri, velho. Não ri. Ó, os caras tudo bebendo um cafezinho. Seu almojanta que diga, né? Aqui, ó. Aguinha, né, com gostinho de laranja. Agora vamos começar a lixar as peças. Lixar a fenda da frente, a fenda de trás. Titi já tá mexendo ali no teto. Tem que lixar aqui também. Tem muita coisa pra lixar, velho. Depois dá fundo. E aí depois lixar de novo. Olha, né, Cássio. Lixar o fundo, pegar algum defeitinho que fique. E paulis. Aí lixar e pintar. Aí, ó. O patrão chegou de novo aí com o carro de autoescola. Não, você sabe onde o patrão foi, né? Nós foi lá jantar, almoçar, né? Nós foi. Na hora que voltou, ele lembrou que a mulher dele pediu comida no mesmo restaurante que nós tava. Olha lá. Teve que voltar de novo. Maravilha, hein, patrão? Foi com esse carro. Esse carro, aqueles árabes, tá ligado? Que fica dentro daquele cavalo de pau aí. Aqui é uma nova pintura água. Tá pronta a pintura? Já. Tá pronto. Tá vermelho, não tá vendo? Rapazes, não conseguiu ver não? Tá vermelho, velho. Vermelho, né? É que é uma tinta que só os inteligentes enxergam, entendeu? Tipo o Chaves. Ó, meia-noite. Tinti tá dando fundo. Não, eu tô passando fundo. Meia-noite mesmo, velho. Tinti tá dando fundo. Aí depois, amanhã, vou chegar cedo. Já vou lixar já elas. Deixar prontinho pra pintura já. Entendeu? Você acha que ele vai chegar cedo? Meio dia e meio pra quatro horas. Ah, mas aí meio dia e meio tá cedo. Pode chegar duas horas, já é tarde. Filho, eu vou chegar aqui dez horas da manhã. Não, mas aí o Vasco já tá... Você vai chegar sozinho? Não, eu já vou enxergar. Mas rapaziada do céu, velho. Só de colocar o lipe no para-choque e o canardzinho aí já dá uma diferença, hein, velho. Olha. Parece que dá uma encorpada no para-choque, sabe? Dá uma encorpada nele. Vamos dar fundo aí nas peças que já tá lixada. Amanhã eu termino de lixar. Pode só meter tinta, não precisa nem lixar. Tá lindo, Zé. Tá lindo, velho. Vai ficar capuzinho, velho. Qualidade pandem aí, pai. Brabíssimo. Daqui um dia vem um pandem no Sani, hein. Tô sabendo, ó. Vai me presentear? Se o BRC vai me presentear, eu aceito. Mas ia ficar aqui, ia ficar bonito aí, hein. Ah, com certeza, né? Bora, velho. Quando você vai dar o fundo de ti, você prefere grosso ou fino? Fica bravo, velho. Ele bicho que não escuta, gente. Agora fala que vai apagar o café, pra você ver se ele já na hora não fica assim, ó. Engie, o que você achou da qualidade aí, passando o primer aí? É uma bosta, velho. É brincadeira, velho? Não, essa saia aqui tá boa. Ela é bem lisinha, né? Tem alguns furinhos, porque é de fibra, né? Mas é bem lisinha. Não quer dizer que realmente... Não é que ficou do lado aqui os... Tá vendo, ó? As quinas, os vingos, é tudo certinho. É, porque geralmente essas fendas saem assim que compra assim, né? Na internet, assim... É tudo torto. Vem meio torto, tudo torto. O friso já não é alinhado. É. É bem deformado, pra começar. Aqui nós encaixamos tudo torto. E aqui o bagulho, mano, o jeito que chegou, velho, só colocou e furou e já era. O bagulho deu certinho, velho. Agora eu tinha que tá passando o primer aí, o bagulho... Porque agora a hora que passa aí esse... Tá vendo aqui, assim, não é tudo torto, né? Aham. Tem furinho, né? Mas é... É, defeitinho da fibra mesmo, né? Entendi. Mas a qualidade da peça é... É top, né? É top. É top aí, rapaziada. Tipo, você vai ver a minha ali. É, então, tem a questão do preço também, né? A minha é a origem, mas foi... Acho que 30 conto, 40 conto, que você falou. Só que na hora que você montar, eles ficam defeitinhos. E no parafuso, ele ainda fica um detalhezinho. Mas uma é 40, a outra é 300 pau. É, então. Tem essa questão do valor também. Então, tipo, é uma parada cara, realmente é caro, só que... Com qualidade. É, você não tem trabalho, né? Na hora de instalar, né? Esse trabalho de ter que ficar adaptando. Adaptando, fazendo ajustes. É, entendeu? Mas é, a Titi vai colocar um 8,6 pra dentro agora, que já vai chover daqui a pouco. Como a gente vai mexer amanhã com pintura já, vamos deixar pra dentro ele. Sem barulho. Tá bom? Que tá tarde. Tá bom, né? Já deu, já fecha a porta. Aí, no máximo, amanhã sobe aqui, ó. Põe um rolinho ali. Já era, né? Tá sem óleo no diferencial ainda. Então é isso aí, rapaz. Vamos encerrar o vídeo aqui agora, que amanhã tem mais. Nossa, minha cara tá toda fodida, velho. Os caras nem falaram nada, mano. Mas quando que sua cara tá boa? Cara. Ô, louco, cara. Ô, louco, ô, louco, louco. Ô, agora ele pegou pesado agora, velho. Ô, tá tudo preto aí, ó. Mas isso aí é porque você tá trabalhando, né? Não, pros caras que falam que eu não trabalho aí. Ô, Titi, fala pros caras aí, Titi, que eu também trabalho. Fala aí. Não trabalha não, velho. Hoje eu te liga, disse que ficou até com dó do Igor. Meu Deus do céu, velho. Um ano que esse carro tá aqui, rádio meteu que ele tá trabalhando. Para com isso. Primeira vez. Nem ninguém vai trazer pra fazer nada. É, os caras, eles falam brincar com esse bagulho, viu? Não leva a sério, mas você sabe que eles brincam com tudo. É pura verdade isso aí. Mas, ah, então esse aí, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Continue aí acompanhando, que vocês vão ver o carro pintado já em breve. Quem sabe aí no próximo vídeo do projeto. Tá. Fechou? Pistache. Já contou que vai ser pistache o bagulho? Puta, não era pra falar, né? Então é isso aí, rapazinha. Valeu, tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo. Tchau.